Oi gente, aquele abraço E a música hoje, Mulher Maravilha Voltou com tudo né galera Essa música linda né, por sinal Principalmente depois que aquele menino Cantou lá né No The Voice da Globo né pessoal Ela voltou com tudo né Linda né, a história também né pessoal E é uma valsa Olha só, hoje eu vou falar pra você Da levada Eu vou usar aqui a variação Mais usada da valsa Lembrando pessoal, que depois eu vou fazer um vídeo Falando desse ritmo As variações que tem E vou mostrar aqui pra vocês os acordes Tá bom gente, eu vou fazer aqui no tom original De Fá, tá bom galera Eu não vou cantar mesmo, até porque eu não sei nem a letra Serão alguns pontos ali Só pra fazer um vídeo pra você Mostrando como você tocá-la Você que gosta de cantar, que é cantor Cantora, e que quer também Passar, fazer a base no violão Então vamos lá, é um vídeo bem resumido E daí gente, já se inscreva aí Deixa o joinha Tá vendo? Fui pra um Dó Tá vendo pessoal? Fez o caminho, aí fiz um Um Si Bemó Aí volta pro Dó e Volta pra tônica de novo E aí Tônica de novo Tônica de novo Então galera, lembrando que está muito alto pra mim Por isso que eu estou fazendo um falsete aqui Mas O importante é passar pra você Aprender no violão Enfim, aprender a A melodia E fazer a harmoniazinha Né pessoal? Básica, mas que dá pra você cantar Tranquilamente É, eu vou mostrar aqui galera O que foi que eu fiz tanto aqui Eu fiz uma sétima aqui na mudança Aí caí pro Si Bemó Se faz um Sol Maior Faz parte Não faz parte aliás Do campo harmônico Mas A música pede A melodia pede, né gente? Acabou Lembrando que A letra é grande, viu gente? Conta uma belíssima história Enfim Mas O que você vai fazer É só o que eu mostrei aqui Pra toda letra Se você souber Tá bom? Tem a segunda parte As estrofes Que se repetem A melodia é a mesma A harmonia O que você faz No instrumento No seu violão É a mesma coisa Tá bom gente? Então Eu mostrei No começo Mostrei essa mudança Onde você faz uma sétima Tá bom? Você está na tônica ali Que é um Fá E põe a sétima Você põe a sétima E muda, né? Em vez de ir pro quinto grau Que era o Dó Agora você vai pro quarto grau Que é o Si Bemó Tá? E faz o caminho Inverso Tá bom? Então é isso aí É uma dica bem rápida Mas se você olhar direitinho O vídeo Você vai pegar Essa linda música Ok galera? Eu vou baixar o tom dela Depois eu vou tentar Cantar pelo menos Uma parte aí Fazer um Um shotzinho Alguma coisa aqui Pra vocês Aqui no canal Viu? Eu vou baixar o tom Que aí está muito alto Pra mim E vou ajeitar aí Tentar pegar a letra Direitinho Pelo menos Da primeira parte Mostra aí pra vocês Aquele abraço Que Deus abençoe